Uau! Olha esse flagrante, meu irmão! A surucucu! A mussurana! É, a mussurana, não é a surucucu! Engolindo uma casca velha aqui na estrada! Rapaz, nunca tinha visto! Tá vendo? Toda a minha vida! Nunca tinha visto uma cobra grande desse tamanho! Em todos esses anos da indústria vital, nunca vi isso! Desse tamanho nunca na minha vida! Chega a me arrepiar na hora que seu pai passou com a moto! Caraca! Chega a me arrepiar! Mas que foi encontrar a moto, sabe? Bom, essa é uma boiruna sertaneja, tá? É uma coisa, ela engole duas dessas, porque ela é maior do que ela, duas, rei! Tá, mas a cobra não fica esticada na barriga dela, fica emboladinha, tá bom? E realmente, ela pode engolir duas dessas! A boiruna sertaneja é uma serpente especialista em predar outras serpentes! Eu sei que você vai me perguntar, peraí Henrique, mas ela é imune, é picada das outras serpentes? Sim, é imune! E ela vai fazer o lanchinho da cascavel, da jararaca, como se fosse um miojinho! Tá, mas eu sei que você já viu por aí que não tem problema pegar a cobra muçulana, né? Na verdade, tem várias cobras que são chamadas de muçulana. Ah, porque pode pegar a cobra, que ela não tem peçonho, blá blá blá! Na verdade, ela é obstógrafo, ok? A boiruna sertaneja é obstógrafo, ou seja, tem uma dentição lá atrás, uma dentição que realmente não tem muita eficiência pra te picar, ela não é uma cobra agressiva, não morde, tá? Mas vale lembrar que existe do mesmo gênero a boiruna maculata, que já mordeu uma criança e deixou ela no hospital por um tempo. Então a gente considera, olha, ela não é uma cobra peçonhenta, de interesse médico, mas não é bom você arriscar. E também, cara, você não vai sair por aí pegando uma serpente, né? Se até a gente que é especialista às vezes confunde, quanto mais um leio. Mas é fato lembrar que ela é uma serpente vista como a cobra do bem, porque ela se alimenta das outras cobras. Como se existisse cobra do mal, né? As cobras simplesmente elas existem, tá? E eu quero lembrar que da peçonha da jararaca, você faz o sintético do captopril, que é um remédio de pressão que salva bilhões de pessoas diariamente. Eu mesmo sou um usuário de remédio de pressão. Ou a sua avózinha, seu papaizinho, sua mãezinha não usam. Pois é, do sintético, da toxina, da jararaca. Veja como é importante quantas vidas são salvas por dia de um infarto, um AVC ou algo parecido, por conta de manter a pressão nivelada. Pois é, então vamos respeitar as serpentes. A cobra muçulana, ela é tida aí como, né? Ah, porque ela come as outras cobras, tudo bem, ela faz o controle mental, isso aí é fato. E é uma cobra, como ela disse, ah, arrepiei, porque essa é uma cobra grande pra caramba. E realmente é uma cobra grande, cara. Pode ultrapassar dois metros e meio. E, meu irmão, você tem que ver esse bicho predando, cara. Ela simplesmente parte pra cima. Aí arrepiei até de falar, porque eu adoro, eu sou especialista em comportamento predatório, né? O meu mestrado foi com isso. E, meu irmão, a muçulana é inigualável. A outra cobra acho que nem reage, maluco. Nem reage, parece que sabe que não adianta reagir. Tenta só fugir. E ela vai, meu irmão, pega, mata e come. Aliás, minto. Muitas das vezes, ela nem mata, meu irmão. Ela come, meu irmão. Ela sai pegando a jararaca cascavel e sai deglutindo, cara. Sai devorando. É uma cobra sinistra. Quem já viu, se tu já viu, meu irmão, a cobra desça no campo, predando, pode falar que isso não é uma voracidade danada. Isso é uma cobra voraz pra caraca, velho. E adora se alimentar de serpentes peçonhentos. Sinistra, né? Tu conhecia? Coloca aqui embaixo também, escreve aí.